Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moralzinha pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda muito eu impulsionar esse vídeo a propagar o nome do canal e a mostrar para o YouTube que você está acompanhando o Sou Mais Bahia então a tendência é que ele te mande cada vez mais notificações. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa o sininho pra receber todas as novidades são pelo menos 3 conteúdos diários aqui no Sou Mais Bahia, geralmente 7, 12 e 18 horas, além das lives frequentes lá no nosso outro canal no SMB Lives, assim como aconteceu hoje de manhã às 10 horas no Café com Barba, nosso novo quadro. E claro, compartilha com geral pra dar aquela moral, além de fazer a sua fézinha lá no site, dá um xbet usando o código promocional do Sou Mais Bahia que é o código BBMP, ele faz com que você dobre o seu primeiro depósito e facilita muito a sua vida. Basta clicar no link aí do comentário fixado que você vai ser redirecionado pra lá e depois é só fazer a sua fézinha hoje ainda tem jogo de campeonato brasileiro, tem muitas partidas aí também chegando nesse final de semana pra você poder fazer a sua aposta esportiva. Então não perde tempo, vai lá no site dá um xbet e movimenta essa parada, beleza? Pessoal, a primeira informação do nosso Plantão Tricolor de hoje é sobre a programação semanal do Bahia. Ontem de manhã o esquadrão fez um treinamento regenerativo lá no hotel em São Paulo, no dia seguinte a derrota para a equipe do Corinthians. No período da tarde a delegação Tricolor já viajou pra Curitiba, onde segue a sua preparação para esse jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Hoje em Curitiba o treino aconteceu às 9 horas da manhã e a equipe segue se preparando ao longo do dia e amanhã, na concentração evidentemente, e amanhã sexta-feira terá outro treinamento às 16 horas lá na Arena da Baixada, já vai ser uma espécie de reconhecimento do gramado. Antes desse treinamento teremos uma entrevista coletiva evidenciando que sim, de uma vez por todas, esse silêncio dos atletas foi quebrado. Silêncio esse que foi negado ontem também por Guilherme Benitani em entrevista lá para o sócio digital. Então vamos aguardar quem é que vai conceder essa entrevista coletiva, porque tem um assunto referente a isso também no final do vídeo. Veja aí algumas imagens desse treinamento que aconteceu ontem em São Paulo e também algumas imagens da delegação se deslocando pra Curitiba. Confira aí. E aí E aí Música Nosso plantão tricolor de hoje é sobre Lucas Fonseca, jogador histórico do Bahia, que já está há cerca de sete anos vestindo a camisa do esquadrão, entre idas e vindas. E segundo informações de Rick Estrela e de Ramon Lisboa da TV Eratu, o atleta estaria saindo do Esporte Clube Bahia. Anteontem, inclusive, antes da partida contra a equipe do Corinthians, eu informei lá no SMB Lives, no pré-jogo que a gente estava fazendo, em primeira mão, que Gustavo Henrique estava confirmado como titular. E junto com essa informação de Gustavo Henrique, veio a informação que Lucas Fonseca poderia estar sendo afastado. Essa informação não é mentirosa. Porém, eu acredito que isso era uma iniciativa do treinador e da sua comissão. Ele não tinha sido relacionado para esse jogo contra o Corinthians. Porque ontem, na entrevista lá para o Sócio Digital, o presidente Guilherme Belitane descartou qualquer possibilidade de rescisão com o atleta, qualquer possibilidade de desligamento de Lucas Fonseca do Esporte Clube Bahia. E aí ele destacou que é um jogador muito importante para a história do clube e tudo mais. E quando ele sair, a saída não vai acontecer assim de maneira tão fria, tão seca. Vai ter uma despedida e tudo mais. Então, está aí. Essa foi a informação de Henrique e Ramon Lisboa, que eu também pude confirmar. Mas Guilherme Belitane colocou panos quentes e disse que o jogador permanece. Agora, com o novo treinador, fica a expectativa para ver se ele vai ser utilizado ou não. Guto Ferreira conhece Lucas Fonseca, já trabalhou com ele. Então, fica aí a expectativa para ver como é que as coisas vão avançar daqui para frente. Outro jogador que levantou muitas dúvidas por parte da torcida foi o atacante Hugo Rodaega, que foi o artilheiro da era da Bovi. Fez cinco gols aí com a da Bovi. O único jogador, além dele, que fez gol para o Gilberto nesse jogo contra o Corinthians. Então, só a Rodaega tinha feito gols nessa passagem de da Bovi pelo Bahia, até o Gilberto marcar de pênalti. Quatro gols contra o Falfaleza e aquele gol de bicicleta contra a equipe do Red Bull Bragantino. E ele não apareceu na relação no jogo contra a equipe do Corinthians. A assessoria de imprensa, quando soltou a escalação, informou para a imprensa e para a torcida que o Hugo Rodaega, ainda no estádio, acabou sendo definido que ele não iria para esse jogo, né? E disseram que o departamento médico iria reavaliar a situação do atleta e disseram que ontem iria ter um exame ali de imagem para constatar o que é que ele tem, né? Foi essa a informação passada pela assessoria de imprensa, sem ainda aprofundar qual o problema do atleta. E aí levantaram-se algumas especulações. Ontem, nosso parceiro Mário Júnior, do Canal do Pucco e também da Rádio Metrópole, trouxe a informação de que o Hugo Rodaega teria discordado da escalação em que constava Gilberto e Tony Anderson como titulares da equipe diante do Corinthians nessas inúmeras tentativas, inúmeras mudanças promovidas por Diego da Bovi. Então, vamos ver qual realmente foi o motivo. Eu acredito que a gente vai saber em breve, nos próximos dias, caso tenha algum tipo de desconforto com o atleta. Mas agora com o novo treinador, com o Guto Ferreira, que a gente vai tirar realmente essa dúvida. A gente vai ver se o jogador vai aparecer na relação, vai aparecer como um dos atletas úteis para o Guto ou não. E também vamos aguardar aí os resultados do exame. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo não saiu nada, mas se tiver saído a gente vai trazer à tona aí nos comentários. É só você ficar atento, é só você ficar ligado e também observar aí as nossas redes sociais. Para fechar o nosso plantão de hoje, a melhor informação, a notícia mais importante, em meio a esse caos que o Bahia tem vivido interna e externamente, dentro e fora de campo. Recentemente, o Bahia Notícias trouxe a informação de que o salário que o Bahia estava devendo para os atletas foi pago. O décimo terceiro para os funcionários também. E ontem, no Sócio Digital, o presidente Graham Belitani falou que os problemas referentes aos direitos de imagem foram quitados. O único problema que tem são com alguns remanescentes de 2020, porque ainda tem alguns meses ali de direito de imagem que não foram pagos. Mas todos os problemas que foram provenientes dessa temporada de 2021, segundo Belitani, foram resolvidos. Ele disse no Sócio Digital o seguinte, jogadores do Alenco atual estão com salários e direito de imagem em dia. Jogadores do ano passado que tinham feito acordo suspendendo sete meses de direito de imagem, já receberam quatro meses e faltam três. Ele afirmou isso, reitero, lá no Sócio Digital. Então, essa é a situação de momento. O Bahia ainda deve direito de imagem para alguns jogadores, para os remanescentes de 2020, por conta daquele acordo que foi feito no período que o futebol parou, por conta da pandemia. E agora fica a expectativa para ver como é que as coisas vão avançar. O Guilherme Belitani falou sobre outras questões do Sócio Digital, como o retorno da torcida, novo acordo de TV, que podem gerar uma receita maior para o Bahia. Vamos ver como é que as coisas vão avançar, vão proceder aí nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Tomara que com isso o time possa render dentro de campo, possa ter uma desculpa a menos para poder encontrar melhor performance agora com o Guto Ferreira. A gente já informou no vídeo da manhã, mas não custa nada lembrar. Guto Ferreira já está em Curitiba. Ele já comanda a equipe diante da equipe do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro da Série A. No próximo sábado, está já com seus auxiliares, Antinio Faganello e André Luiz, além do preparador físico Juninho, que se junta ao Luiz Andrade, preparador físico fixo do clube. Vamos aguardar isso aí nos próximos capítulos e ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Beleza, pessoal? É isso. Esse foi o plantão que colou de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Sobretudo, vai ficar muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe. Deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito. Ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você? Você? Tchau. Tchau.